A Fiel Proteção És uma pessoa muito especial para mim, por isso gostaria que esta mensagem tocasse bem Lá no fundo de tua alma, fazendo transbordar em teu coração o azeite da alegria Deus te conhece e sabe como está a tua vida neste momento E eu tenho uma certeza enorme, a de que Ele está te observando Monitorando tudo à tua volta, planejando ações favoráveis a ti Demonstrando-te cada vez mais o seu amor e que tem ouvido todos os teus inúmeros clamores Tens olhado com preocupação para as terras onde lançaste tuas sementes Pois os tempos parecem não sinalizar nenhuma chuva E o temor de nada colheres te oprime constantemente Dando-te a impressão de que a tua esperança é uma corda ruindo Já prestes a se arrebentar Porém procura agora, trazeres a tua memória os grandes feitos deste Deus maravilhoso Em favor do seu povo Ele abre rios e mares e os teus filhos passam em seco Contemplando as altas paredes de água erguidas por sua palavra Ele ressuscita os mortos, dá vista aos cegos, audição aos surdos Ele liberta os paralíticos, enfim Voando nas asas do seu infinito poder Faz tudo o que lhe apraz para ajudar os seus pequeninos Daí eu te pergunto Não poderá ele vir ao teu encontro? Enviar-te chuvas de bênçãos desde o trono de sua glória? E banhar a tua lavoura fazendo com que cada semente germine e produza com abundância? Sim, ele pode, ele quer E te fará essa belíssima obra Afim de que não mais passes por humilhação Mas em breve recebas de suas mãos O troféu de tua tão sonhada exaltação Olha, portanto, neste instante para os céus Em espírito, na comunhão E verás uma linda taça de cristal Cheia do orvalho da unção celeste Sendo virada e derramada sobre a tua cabeça Renovando-te mente, alma e coração Confirmando em ti Não somente os preceitos da salvação Mas a certeza de que o pastor de Israel está contigo E que será de ti e de tua vinha A fiel proteção E que será de ti e de tua vida E que será de ti e de tua vida E que será de ti e de tua vida